Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Jester, galera. Ele não falou se era o Kuruma blindado ou Kuruma normal e também não deixou claro se era o Jinka Stock ou Jinka padrão. Então, nós vamos de Kuruma sem blindagem versus Jinka sem ser Stock, certo? Qualquer coisa, caso vocês quiserem algo diferente, vocês deixem aí e especifiquem, galera, do começo ao fim o que vocês querem, tá? Porque aí fica mais fácil pra gente saber realmente qual que é o seu pedido. Como vocês viram, o Jester tá, nossa senhora, dando um pau no Kuruma aqui que não tem noção. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, este aqui está sendo um racha que estava sendo feito sem personalização algumas carros originais do jeito que o jogo manda. Então, pra você poder ter uma noção e a diferença foi muito, mas muito grande, cara, muito grande de verdade. Vai ser a diferença de pelo menos uns 3 segundos. Então, vamos lá, acho que de 2 a 3 segundos. Talvez aí, vamos ver aqui qual que vai ser as parciais. 39,576 foi o tempo do Kuruma. E vamos, né, esperar aqui passar toda essa lenga-lenga pra poder mostrar o tempo que fez o Jinka Jester. Então, vamos lá, certo? Tá aí o seu com o Felipe com o seu cabelo meio esse brinquedo. 37,737, conta 39,576. Quase 2 segundos cravados de diferença. Então, vou agilizando tudo por aqui. Já volto com vocês e é nóis. Voltamos aqui, galera. Já estamos aqui na segunda parte do nosso racha speedtest de hoje. Lembrando que foi pedido de um inscrito, o Pedro H. Então, caso você quiser algum racha speedtest, não esquece aí de pedir nos comentários que assim que possível faremos pra vocês. Então, o racha de hoje, mais uma vez aqui, é o Jester vs. o Kuruma sem blindagem. Ixi, Maria, não vai dar não. O Jester está disparando na frente, como foi na primeira parcial deste mesmo racha speedtest. Foi quase 3 segundos cravados de diferença. E aí vem se confirmando aí a superioridade do Jinka Jester vs. o Kuruma aí. Então, galera, era basicamente isso. Já vou dando aqui as considerações finais. Se você gostou, deixe seu like e deixe seu favorito também. Caso você não é inscrito no canal, gostou do que viu, se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Não esquece de adicioná-las pra que você não possa perder no conteúdo. E as pages de GTA, a qual eu faço parte, também estão aí na descrição. Dá uma olhadinha lá. Assim como o link pra você instalar no seu navegador para Mozilla Firefox e também para Google Chrome. Pra que você não possa perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo. Porque a box do YouTube é totalmente bugada. O canal do Felipe vai estar na descrição. Valeu, galera. Dejave. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui! Fui!